Cabeça pra Cima que nos ajuda a refletir, que faz bem pra gente, que vai, de fato, influenciar no nosso dia a dia. Eu quero agradecer a todos vocês que, durante todo o ano, mandaram tantos e-mails bacanas. E-mails bacanas falando sobre os temas do Cabeça pra Cima, dizendo quanto isso tem sido, tem feito diferença na vida de vocês. E, olha, todos vocês que estão aqui, vocês sempre foram citados pelos nossos telespectadores, né? Muita gente falando, quanto que gosta dos temas de família que você aborda, Lucrécia, os temas de saúde, doutor Álvaro. O pessoal diz, leva lá, doutor Álvaro. Os temas aqui, quando a gente fala sobre escatologia com o pastor Edinaldo, com Francisco, também, aqui com o Nilson, né? Consumo, os temas de direito, aí com o Renato, Raquel Medrado, que vem falar sobre tantas coisas bacanas, sobre a ONG transformação, a realidade do dia a dia das pessoas, sobre a mulher, né? São questões importantes, violências, né? Violências aí cometidas contra as pessoas. Clemilda, que tem estado conosco em reflexões tão importantes também sobre a família, sobre o cristão, a vida do cristão. Gente, muito bom, realmente muito bom poder ter vocês aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, viu? E os nossos cantores, eu não posso esquecer, os nossos cantores que sempre abençoam e fazem a gente ter no cabeça pra cima uma música que nos traz pra Junto do Pai. Mesmo quando a gente fala de temas muito áridos, são os nossos cantores que trazem o nosso toque cristão, né? A nossa ponto das boas novas de Cristo pra todo o povo, viu? Obrigada a todos os cantores aqui representados por você, Pamela, tá bom? Amém, eu que agradeço, né? Representando aqui vários cantores, né? É sempre um prazer estar aqui no cabeça pra cima, falando, ouvindo vocês. Eu falei assim, gente, olha, tô aprendendo muito hoje. Cada um na sua área, cada um o seu chamado, aquilo que Deus chamou pra fazer. E eu tô aqui, olha, adorando tudo isso, esse papo. Que bom, que bom. Nilson, agora deixa eu perguntar pra você, Nilson. É, a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte, sempre colocando óculos aqui pra melhorar. Olha só, a legalização do aborto, a legalização da maconha e o casamento homoafetivo foram temas constantes em 2014. O que você acha? Nós estamos preparados pra uma sociedade mais liberal? É, é um tema bem complexo, né? Porque, geralmente, aqueles que defendem olham para outros países que são colocados como países mais avançados e procuram imitar e copiar, dizendo que o Brasil tem que seguir a mesma trilha, né? E aí, há uma ala conservadora de resistência que é colocada como reacionária, como contra o progresso. E, geralmente, esses são os evangélicos, são os católicos também, que militam sempre na manutenção de ir contra todo esse tipo de liberalismo. Eu creio que, muitas das vezes, esses temas são colocados e são colocados de uma forma escamoteada. Por exemplo, quando se fala de aborto, se fala de uma questão de saúde pública. E se fala também que, quando o aborto é legalizado, há uma possibilidade das mães que não têm condição... Das mães não, das pessoas pobres que não têm condição, exatamente, de pagar uma clínica de aborto. E aí, então, acaba se fazendo o aborto clandestino e aí coloca a sua vida em risco. Então, se fala que, ao legalizar, vai ter a oportunidade de ter um atendimento adequado. E aí, de repente, entra o papel de um psicólogo tentando convencer do contrário. Aí a pergunta é, será que o nosso país está realmente preparado para ter um atendimento para essas pessoas que desejam aborto? Se nós temos dificuldades em questões emergenciais do dia a dia, será que vai ter realmente médico para isso? Outra questão, o que é a vida? Aí entra a questão também do feminismo, que defende que a criança que está, por exemplo, ali na mulher é parte dela. A pergunta é, é parte dela mesmo ou é um outro ser, é uma outra vida que apenas depende, de certa maneira? Assim como uma criança, assim como um idoso também depende. Então, acho que é colocado sempre de uma maneira que não se abre realmente o que está por detrás ou o que nós podemos enxergar como pontos críticos. Tem um livro que fala sobre a questão do aborto, por exemplo, quando foi legalizado nos Estados Unidos, se não me engano em Nova York, eu não sei, aí dizem que o número de violência, o número de agressões abaixaram por conta do aborto, porque uma vez que aquelas crianças indesejadas não nasceram, então diminuiu o problema lá na frente, o problema futuro de uma sociedade de pessoas indesejáveis que poderiam se tornar marginais, enfim. Então, penso o seguinte, como cristão, nós defendemos a vida, como cristão nós defendemos que aquela vida que está na mãe não é parte dela, não é um apêndice dela, mas é um outro ser. E a mulher, às vezes, defende o direito, é o direito da mulher, mas muitas crianças que estão ali também são do sexo feminino, então também têm direito, mesmo estando ali no ventre da mãe. Então, acho que, dentro da questão das drogas, será que realmente a liberação das drogas, eu, como professor, fico pensando a dificuldade que nós temos para ensinar todo esse processo de aprendizagem dos adolescentes, das crianças, enfim, a questão do processo de cognição mesmo. Será que a legalização facilitaria tendo jovens drogados dentro de sala de aula e, enfim, afetados até mesmo por conta do uso das drogas, será que isso não vai afetar o crescimento, o desenvolvimento? Outra questão é aborto, drogas e... É... Homossexualidade. Homossexualidade. É outra questão que nós, como cristãos, nós defendemos também o casamento entre homem e mulher. Nós não somos contrários ao direito de cada um de fazer a sua opção sexual. Mas daí você colocar isso como algo institucional e de querer forçar, muitas das vezes, instituições como igreja, de aceitar, eu acho bastante complicado. Então, assim, eu sou contrário ao aborto, à legalização das drogas, à questão do casamento gay, respeito, à opção sexual de cada um, mas eu me posiciono contrário a isso e acredito que, por exemplo, no aborto, não é a legalização que vai trazer a solução, mas é, de fato, uma reeducação, toda uma mudança de estrutura dentro da sociedade, principalmente na escola, em que a pessoa começa a ver o outro não como um objeto, como uma coisa, porque se fala do sexo livre, mas usa-se camisinha. E o que nós estamos produzindo nos nossos jovens e crianças? Estamos ensinando, na verdade, eles a valorizarem a vida quando promovemos o sexo livre apenas com proteção? Ou estamos tirando, de fato, deseducando, se essa criança, de repente, recebeu uma educação contrária em casa? Então, a gente precisa olhar para o outro como seres humanos, como pessoas, e não como coisa, não como objeto, não como um pedaço de carne que o homem ou a mulher pode ir lá consumir a hora que quer, e depois, quando acontece um acidente que seria a gravidez, eu vou lá e simplesmente tiro. Eu vou estar tirando a responsabilidade, eu vou estar banalizando a relação sexual, eu vou estar legalizando as drogas e facilitando aquilo que, de repente, tem medo, por conta de ser algo ilegal, eu vou estar facilitando, viabilizando o acesso dessa pessoa ao uso de drogas. E, em relação também à homossexualidade, é extremamente complicado, porque, em muitas coisas que estão querendo aprovar, você tem o problema da igreja ou de qualquer pessoa colocar aquilo que ela pensa acerca do que é o homossexualismo sendo ameaçado e, de repente, está indo contra a lei. Nada de novo do quartel de Abrantes. Jesus já falou a respeito disso há dois mil anos atrás. Ele se referiu ao tempo de Noé, ao tempo de Ló, que seriam semelhantes ao tempo que estaria próximo da sua vinda. Isso tudo, homossexualidade, matança de inocentes, o holocausto de inocentes ainda no ventre, que é o aborto, e drogas, corrupção e tudo isso, é exatamente a questão de que o homem virou as costas para a Torá, para a lei de Deus. E Jesus disse assim, assim como nos dias de Noé, comiam, acasalavam, porque o casamento, diante dos princípios cristãos, é legítimo. Deus mesmo disse, multiplicai-vos. Mas aquilo ali, o espírito é de acasalar. Hoje a sociedade moderna é uma sociedade de acasalamentos. Antigamente começava na sexta-feira, lembra? Não, você não lembra. Você é uma mulher santa. Mas olha, era o dia nacional do adultério, sexta-feira. O dia nacional do adultério, agora já não é sexta. É sexta, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta e quinta. E os barrazinhos ficam cheios, as boates lotadas, o marido traindo a mulher. Isso é coisa da praxe da sociedade moderna. Por quê? Porque nós estamos vivendo costumes anticristãos. Nessas últimas duas décadas, Celeste, tudo explodiu. E o pior, daqui a dez anos, se Jesus não voltar, o homossexualismo já não vai estar neste momento da pauta, já vai ser natural. Ninguém vai estar se importando. Com certeza. Então, Jesus falou, assim como nos dias de Ló, o que é que rolava nos dias de Ló? A homossexualidade. Então, nós estamos sendo preparados no mundo, um ambiente, uma ambiência, para o anticristo governar a sua última hora, antes da volta de Jesus. Por isso que eu disse, nada de novo, Jesus já estava dizendo, olha, antes da minha volta, a humanidade, a sociedade, haverá de chegar a um clímax total de anomia, fora da lei, de iniquidade, de perversão e de picaminosidade. É o que estamos vivendo. Perfeito. Bom, percebo um pouco, quando o pastor fala da atualidade, eu fico pensando, em toda a nossa história humana, onde não houve essa atualidade, o que está acontecendo hoje, quando isso não aconteceu. A única diferença que vejo é que hoje nós temos informação do outro. Informação e proporção, querido. Eu acredito que a proporção era a mesma. Eu acredito que a proporção era a mesma. Talvez pela população ter aumentado, talvez pelos países se comunicarem com muito mais velocidade do que nas gerações anteriores. Mas a questão que eu penso em relação à pergunta do... Perdão. Do homossexualismo. Isso, perdão. A questão do homossexualismo, a questão do aborto, a questão... Eu vejo que o interessante de legalizar não é você autorizar. Legalizar, talvez, seja exatamente o que falamos aqui, falou-se aqui, que é a questão do... A partir do momento que sai do escuro, todos nós podemos agir de forma... Quando um filho vai para a droga, mas ele tem que esconder que ele está indo para a droga, então não podemos tomar providências antes. As providências têm que ser tomadas logo no início. Mas, se é proibido, não é comunicado em casa, não é comunicado para um adulto, não é comunicado... Porque nós não vamos, com a proibição, impedir quem quer ir para a droga de ir. Nós não vamos impedir. Nós não vamos impedir quem quer fazer aborto de ir para o aborto. Nós não vamos impedir. Então, legalizar é o contrário. É você ter mais acesso para que isso não ocorra. É fazer uma equipe no hospital para receber essa pessoa que vai fazer o aborto e ela pode entrar em uma sala e ter lá um psicólogo, um terapeuta e ter várias pessoas que podem ajudar essa pessoa a ser conscientizada do porquê que ela quer fazer esse aborto. E até reverter essa situação. E até reverter. Muitas vezes reverter. Porque no meu consultório, quando entrou... Eu não tenho história de que a pessoa entrou no consultório, a cliente entrou querendo fazer o aborto, que ela levou isso adiante. Então, eu não tenho história. Então, acho que é muito importante a legalização, sim. É uma questão polêmica. É uma questão polêmica. Se a lei vai validar e vai liberar ou se a lei vem para regular. A questão da educação, dos princípios estabelecidos precisam estar fortes e precisam... Efetivamente, a gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa conhecer os propósitos de Deus. Eu não tenho como não lembrar do filme O Advogado do Diabo. Onde a grande mensagem desse filme, não entrando no mérito da sua resposta, mas onde a grande mensagem desse filme é que quando você vem e a lei é estabelecida para aquele ponto, há uma liberação. É o começo de uma liberação. É uma forma que o inimigo usa para dizer, agora pode. Que não seja dessa forma. Eu tenho uma linha de pensamento de que talvez a lei existindo possa evitar uma série de mazelas que estão por aí. Mas é uma linha muito tênue. Ela é muito importante da gente refletir. porque os cristãos, eles não são fundamentalistas. Os cristãos, eles não estão aí dizendo não pelo não. Há uma razão. É o clamor pela vida. É o clamor pela vida. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho muito relevante. O Conselho Federal de Medicina ele é contra a descriminalização da maconha. Porque a maconha é considerada uma droga extremamente nociva para o sistema nervoso central. Extremamente nociva. É uma droga com efeitos absurdamente significativos em todo o cérebro. Principalmente se o cérebro não tiver ainda completado o seu desenvolvimento. Ou seja, se uma pessoa fuma a maconha antes dos 20 e poucos anos ela é extremamente nociva. Então, o Conselho Federal de Medicina é totalmente contra a liberalização da maconha em função de ser uma droga que causa danos irreversíveis ao sistema nervoso central. Por exemplo, ela aumenta a incidência de esquizofrenia. Então, quando ela não causa uma esquizofrenia ela causa um tipo de personalidade semelhante à esquizofrenia. que a pessoa fica dependente da sociedade o resto da vida. Então, isso não é noticiado. Nós ficamos, eu fiquei esse ano assistindo 12, 13 horas de debate tentando mostrar aos senadores o que eles estavam fazendo com o nosso país aprovando uma substância extremamente nociva ao sistema nervoso central que é a maconha. Pois é. Maconha é extremamente nociva. Então, liberar simplesmente liberar simplesmente ou legalizar simplesmente não é necessariamente a solução. O que a gente não discute é que antes de liberar ou de regulamentar a gente teria que ter um sistema educacional que funcionasse. Para mostrar os caminhos todos. Então, a gente nunca fez isso nunca teve isso. Então, a gente não pode diminuir o consumo e o aumento das drogas porque a gente não tem um sistema educacional que funcione. Quase que a resposta é... liberar, o Estado vai liberar porque o Estado não propõe e não atende as gerações que estão vindo aí com trabalho, com educação, com saúde. E aí, exatamente, é só dar maconha para eles. Porque dando maconha e cocaína, abrindo as fronteiras, os jovens ficam alienados. Se é produzido no Brasil uma geração de robôs, de anfíbios, de lesados, a verdade é essa. E aí, não cobra do governo a irresponsabilidade e a omissão. Quanto mais o Estado fracassa, mais é necessário um plus para que a sociedade se entorpeça. O espírito de entorpecimento que vem sobre a sociedade como um todo porque o governo não abre mão. Então, a legalização é uma degradação, é um escárnio. E nós devemos ser contra, veementemente contra essa política infame que está acontecendo no Brasil. Eu fico pensando, né, quando se fala, o doutor fala da maconha assim... Olha só, Lupe, se você vai me permitir, a gente estourou o nosso tempo, eu preciso ir para o break, tá? Eu preciso ir para o break, mas eu volto com esse tema ainda, tá bom? Vamos para o break, que a gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.